O Bruno está aqui? Está aqui! Não está não, eu duvido! Não é possível, o agasalho dele tava aqui Eu tô aqui com ele Esse não é o Bruno Não? Não Mas ele disse que é Não, ele não é o Bruno esse cara Esse não é o Bruno, cara? Ele não tá nem falando, esse cara deve tá com, sei lá Tá com medo Ele tá com fome Deixa ele com fome Que droga Que droga, eu achei que era o Bruno, cara Eu achei que era o Bruno Caramba, tinha alguém muito rico aqui, hein Por quê? Tô verificando as malas aqui do avião Olha isso O que é isso? Uma barra de ouro Eita Quem que transportaria uma barra de ouro? E por quê, né? Não sei, ué Fragens de negócios Que estranho, cara Eu tô verificando aqui Tá cheio de baú aqui Tá cheio de mala? Aham Deixa eu ver Caramba, realmente tem um monte O avião tava lotado Quando caiu, vocês estavam onde? Eu tava no banheiro Eu tava no banheiro da cauda Da cauda? É Eu tava no banheiro da cauda E você não tava lá Não tava nada Se eu tivesse no banheiro da cauda Você estaria lá na cauda Ah, tem mais alguém aqui dentro Eu não me lembro onde eu tava Não sei, não Onde é que a gente tava indo, hein? Tem mais alguém aqui dentro Como assim? Aqui, ó Onde? Caramba Calma aí Caramba Nossa senhora É o piloto Não, eu acho que é o copiloto É mesmo Só que não tem como a gente abrir essa porta Ele tá preso ali A gente pode entrar por aqui, eu acho A gente dá um jeito depois A gente já volta aí Caramba, tá chovendo muito, hein? Vamos entrar pela frente Alguém quebrou esses vidros Caramba, tá chovendo demais Pra falar a verdade Meu Deus do céu A gente vai ter que passar a noite aqui, eu acho É, olha, olhem pro céu Credo Tá forte o negócio Nossa, é o fim do mundo Gente, gente Ai, ai, socorro Eu tô sendo puxado O que que tá acontecendo? Ai, ai Pera Meu Deus, eu tô sendo puxado Não, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Droga, droga, droga Se protejam, se protejam Estamos protegidos Meu Deus Caramba, só faltava isso agora, né? Só faltava isso Fiquem agachados Fiquem agachados É sério Meu Deus do céu Ai, caramba, caramba Segura, segura, segura Não Ele tá me puxando Vai lá, ajuda o Pedro Lucas Calma, eu tô indo Caramba Caramba, caramba, caramba Eu tô aqui Tô agachado Pera Calma Eu tô perto Você tá segura Tô seguro nada, cara Me ajuda aqui Caramba, não tô seguro nada Vem, vem, vem Me ajuda 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 ela, ajuda ela Ajuda ela, ajuda ela Ela tá pisando mais que eu É um furacão Isso É um furacão Meu Deus do céu Ajuda ela Ela tá lá Ela vai morrer Ela vai morrer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me ajuda, senhor Vem, ó Me ajuda Eu tô indo morrer agora A gente não morreu Numa queda de avião Ele vai morrer no furacão Não, não, não Ai, não O furacão passou O furacão passou Cadê ela? Pra onde ela foi? Eu não sei Ela pode ter sido tacada Muito longe Isso se ela sobreviveu A queda Não, ela sobreviveu Claro que ela sobreviveu Cadê ela? Qual é o nome dela? Rosane Chama ela Aqui, aqui, aqui Ei Fala com ela Neia Neia Ei 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 Acorda Vai Ela tá se mexendo Ainda bem Ai, graças a Deus Graças a Deus Pessoal É melhor a gente se abrigar em algum lugar Pera, a gente precisa terminar de ver as malas Não, você tá louco A gente não tem tempo pra isso, não Tem sim Se o tornado voltar Se o tornado voltar É o nosso fim, cara Ainda mais com ela machucada agora Tem que ter alguma coisa Ai Amor Oi Ai Você tá se lembrando de mim Ah, claro que eu lembro de você Não, é pra cá, é pra cá O quê? Ai, parece que acabou de ter a cabeça muito forte Calma Meu Deus Que frio Meu Deus Uma vila Não pode ser Gente Você tá vendo isso? Tô, mas pera Tem muitas malas aqui Meu Deus Ei Você tá melhor? Pedro Você tá melhor? Tô, tô, obrigada Boa Caramba, essa calça Eu acho que Arregaçou tudo Eu acho que ia fora Lucas Oi Eu acho que eu achei um negócio O que que você achou? Parece uma vila Uma vila? Sim, uma vila Aqui? Aham Pra falar a verdade Vocês sabem onde a gente tá? Não Olha ali a vila Tá frio Usa a blusa do Bruno Você tá Pera, ô Pedro Tem uma aqui pra você Tá Obrigado Obrigado Ali, ó Tá vendo? Faz silêncio Meu Deus Isso parece uma cidade Não uma vila Mas peraí Se não os aviões caiu E tem uma vila Por que ninguém foi lá? Exatamente Por que ninguém foi socorrer a gente? Por que ninguém estranhou um avião caindo? E se eles que derrubaram a gente? Ah Como assim, cara? Pra derrubar um avião Você sabe o que precisa? De um lançamento Exatamente Ou uma interferência de rádio Ou alguém deve ter ligado o celular Não, não, não Isso aqui Tá muito estranho O que que vocês acham que a gente pode fazer? Ir lá e investigar Aproveitar que tá de noite Não, não é escuro Isso foram eles que derrubaram a gente Ah, a gente vai saber, né? Isso foi isso Que mataram outras pessoas Não, a gente precisa pedir socorro Eles têm necessidade Não, você tá muito louco, Lucas Como assim, cara? O avião caiu Foi um acidente Ah, é? E o sangue esparramado? E aquelas caveiras? É bem próximo da vila aquela caverna Aquilo lá é tudo O pé grande, ó É, ou um urso Eu acho que a gente deve ir lá Então vamos Vamos Talvez eles tenham remédio Cobertores Vamos lá então Vem, vem, vem Caramba Só que faz silêncio, hein Tá Faz silêncio Toma muito cuidado Toma muito cuidado A gente não sabe onde a gente tá chegando Caramba Lucas O que foi? Vem junto É uma caminhonete A gente pode fugir daqui Caramba Parece que tá tudo abandonado O que que é isso? Tá tudo abandonado Não tem ninguém aqui Meu Deus Onde é que a gente foi se meter, pessoal? Meu Deus Isso parece que tá deserto Totalmente Mas Pelo menos A gente vai ter um lugar agora, né É sim, gente A gente pode se abrigar aqui É mais seguro Eu achei mais ouro Olha, tem ouro Ei O que vocês estão fazendo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem alguém aqui Tem alguém Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri